Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Gabriel e hoje, gente, estou aqui no Map City. E hoje, gente, estou aqui, ó, na escola, saindo agora da escola, estamos agora indo para outro lugar. Hoje, estou fazendo a minissérie do Map City. Então, estamos conhecendo o outro lugar, né, o outro. Vamos agora conhecer o ao lado da escola, o Pet Shopping, carregando o mundo. Ah, não precisou disso, não. Olha, gente, como é bonitinho, gente. E aí, tudo bom? Gente, que cara doido, ó. Que louco. Tudo bom, né? Aqui é o lugar onde faz xixi. Gente, o que? Eu acho que é um Map, né? Então, dê o nome para o seu Map. Vou colocar esse nome aqui. Pronto, pronto. Aí já tem o meu bichinho, meu bichinho. Ah, aqui já vem com seus amigos. Aqui é a cuidadora do... É, não quero mais não. Ah, gente, eu estou curioso. Isso é o quê? Ah, então. Vamos agora ver com essa carinha. Ah, tá querendo assim. Mas ok. Ah, os meus amigos. Os meus amigos são Bobiweck, né? Bobiweck. Tem lindão. Yasmin. Sofia Shea. Garoto. Tem um monte de pessoas aqui, ó. Tem uma rabbit. Rabbit. Tem um monte de pessoas. Gente, vocês sabem aqui. Rabbit é minha prima. Rabbit. Só que é rabbit em inglês, gente. Eu não consigo falar. Eu prefiro o meu verso de rabbit do que rabbit, gente. Ah, gente. Aqui é quando você vai se arrumar. Esse daqui é o quê? Mere map para cá. Chama map. Chame map. Chama map. Chama map. Então, pessoal. Já conhece muitas pessoas aqui, ó. Então, eu acho que eles não fez, né, gente? Vocês não foram tão poucos. Mas tudo bem, pessoal. É assim a vida. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se você gostou, se você gostou, dê like no canal e tal. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.